sai super rápido. A dica é porque se vocês colocarem em caixas o que é que vai acontecer? T-shirt não é para pendurar já estou pronta com unhas feitas não quero guerra com ninguém desta vez eu acrescentei cacau em pó vi as compras, o meu domingo vai ficar por aqui e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Alô, maravilhosos da minha vida, gente linda e abençoada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Por aqui hoje é sábado, dia 22 de junho. Sábado eu vou trabalhar, saiu ao meio-dia, meio-dia e meia e fui logo treinar. Fui para a academia, eu queria gravar para vocês, mas entretanto eu não gravei. Travi apenas uns pequenos takes para colocar no Instagram, que eu já vos mostrei no início do vídeo. Eu quero dizer-vos uma coisa, uma delas é que eu tenho dois Instagrams. Um é o meu pessoal, tinha sempre privado, apenas já citava pessoas que eu conhecia. E depois criei um canal, criei um outro Instagram, que é o Ciblogando. Eu gosto de partilhar coisas, de fazer stories e editar vídeos, só que com dois Instagrams é muito difícil. Então eu vou desativar o Instagram Ciblogando. Vou deixar apenas o C.C.Bel Alves, ok? Vou deixar no Instagram aqui, passando, para quem quiser seguir-me por lá. Tem coisas mais assim, em tempo real. E também outra coisa. Ai meu Deus, eu estou... Gente, eu estou tão feliz. Para quem me segue aqui no YouTube, sabem que a avó do Robert, a avó do meu marido, estava a viver aqui em casa. Ela ficou aqui seis meses. Chegou em dezembro. E nós temos uma garagem que nós transformamos num estúdio, para ela ir viver, para ela ficar mais à vontade e para nós também termos a nossa privacidade, não é? Demorou algum tempo para ficar pronto. O Robert deu no duro. Eu apenas ajudei a pintar as portas, o rodapé, enfim. E ficou pronto. E hoje fez cinco dias que ela mudou-se lá para baixo. A energia muda. Com ela aqui, ficava muito difícil eu fazer a limpeza assim como eu gosto, porque eu para fazer a limpeza, eu tenho que fazer uma bagunçada toda. Tem que tirar tudo do lugar, desinfetar tudo, lavar tudo. Enfim, com uma pessoa a andar de um lado para o outro, eu não me sentia vontade de fazer a limpeza, como eu queria mesmo. E eu sentia que a casa estava a apreciar assim de uma boa limpeza. Então, o que é que eu vou fazer é, vou concentrar-me aqui nesta cozinha e também na casa de banho, no banheiro. Amanhã, domingo, eu dou uma limpeza no nosso quarto e também estou organizando as roupas do Robert. Como ele tem imensas roupas, gente, eu apenas tenho um guarda-roupas. Ele tem três. Vou-vos mostrar o que é que eu estou a fazer aqui. Temos este guarda-roupa aqui, que pronto. Tínhamos apenas este armário. Este armário não, esta prateleira. E eu pedi para comprar mais seis prateleiras destas. Ele parou pela metade. Vamos tirar isso tudo daqui e vamos colocar mais quatro prateleiras aqui. Para pôr as t-shirts brancas num sítio, as de cor num outro sítio. Para colocar os shorts dele. Assim, para ficar mais arrumado. Porque isto aqui, só pendurar, não dá. Porque ele pendura até t-shirt. T-shirt não é para pendurar. T-shirt é para dobrar. E depois ele vai colocar. Vou tirar coisas que ele já não usa para doar. Ele foi à loja, comprou isto. Esta caixa organizadora. E começou a colocar as roupas dele. Estas são basicamente camisas que ele usava no banco. Porque antes ele trabalhava no banco. Eu disse, para. Porquê? Ele ia colocar as coisas aqui nestas caixas aqui. Ele ia colocar no sótão e ficava lá. Ele nunca mais ia usar. O que eu quero passar aqui é, se tem roupa lá em casa, que vocês já não usam. Ou que querem desapagar. Façam uma doação para quem precisa. E deixem a energia circular. Deixem a energia circular. Porque se vocês colocarem em caixas. O que é que vai acontecer? Vocês nunca vão utilizar as roupas. Porque nós todos os dias, nós mudamos a nossa maneira de ser. O nosso gosto. A nossa energia está em constante mudança. Ou seja, para mim, as caixas arrumadoras. São coisas para colocarmos. Coisas sazoneis. Por exemplo, roupas de inverno. Se eu não tiver espaço para outras roupas de verão. Eu as dobro. E coloco dentro destas caixas aqui. Arrumadoras. É isso que eu quero passar aqui. Então, depois eu vou vos mostrar. Como é que ficou. O meu fogão estava assim. Um desastre. Precisava de limpar. Precisava muito, muito, muito de limpar. E já dei uma limpada. Inclusive, eu quero passar-vos uma dica. Que experimentei hoje pela primeira vez. Foi assim por acaso. Eu ia aquecer algo no forno. Acabei por desistir. Entretanto, já tinha o forno ligado. E eu desliguei. Depois eu coloquei um spray anti-gordura. Gente, sai super rápido. A dica é. Aquecem um forno um pouquinho. Não é para ficar assim muito quente de escaldar. Só dar uma aquecida básica. Para não queimarem. Eu coloquei o produto. Inclusive, eu comprei este produto. Que eu vou vos mostrar aqui. Comprei na Dollar Tree. Por 1,25 dólares. Gente, para quem vive aqui nos Estados Unidos. E está a ver este vídeo. Comprem. É um desengordurante. Muito bom. Deixa eu mostrar-vos. Olha só como é que o meu forno ficou. Olha para isto, gente. Ficou limpinho. Ainda vou passar mais um paninho limpo. Isto aqui também, olha. Estava uma miséria. Ficaram maravilhosamente limpas. E eu coloquei bicarbonato de sódio. E também coloquei vinagre. Gostei. Agora eu vou continuar. Olha só. Já lavei esta loisa. Agora eu vou arrumar tudo. Vou dar um geral. Uma limpeza assim. Bem dada. Nesta cozinha. Depois eu vou passar para a casa também. Já vos mostro como é que ficou. De vez em quando é bom dar uma limpeza. Atrás do frigorífico. Por baixo do frigorífico. Atrás do fogão. Por baixo do fogão. É o que eu vou fazer agora. Não, vos vou mostrar porque é algo privado. Ok? Tchau. Tchau. Limpinho. Nossa, que satisfação. Também afastei o frigorífico e limpei atrás do frigorífico. Este lá também ficou tudo limpinho, arrumei tudo, deixei só esse paninho a secar com as minhas luvas. E olhem só uma joaninha. Ai gente, eu não vou matá-la. Eu vou deixá-la aqui, tão fofinha. Eu deixei estes vidrinhos aqui para colocar as minhas especiarias, que ainda tenho que comprar algumas especiarias por aqui. Então deixei aqui a minha plantinha seca, que dá um charme na cozinha. Já são 8h40 e não é que o marido diz, vamos para o cinema. Então eu vou despachar-me e vamos ao cinema. Sábado, normalmente nós pedimos pizza. E ele também foi buscar pizza e depois seguimos logo para o cinema. Porque olha, sábado eu não cozinho. Gente do céu, eu não cozinho sábado, nem pensar. Olha só, aqui é a nossa entrada. Deixei aqui esta plantinha e também coloquei este livro da Paz aqui. E a entrada fica assim. Maravilhosa, olha, já estou pronta. Fiz um penteado assim, bem básico. Coloquei os brinquinhos. Na sala de cinema, normalmente é mais frio. Coloquei este blusão com estes calçõezinhos aqui, olha. E estamos prontas. E o marido chegou. Comendo uma pizza. Eu pedi pizza vegetariana, mas eles erraram no pedido. E já disse ao Robert, antes dele trazer para abrir as caixas, mas não. Mas olha, este aqui é a Havaiana. Também gosto. Bom dia, maravilhosos. Bom dia, porque aqui são oito da manhã. Acabamos de acordar. Toda despenteada. Hoje eu vou lavar o cabelo. Olha, só para passar a impressão do filme. Ontem fomos ver Bad Boys, Write or Die. E foi muito engraçado. Enfim, super recomendo. O filme tem um bom balanço entre amor, ação, comédia. Ontem chegámos em casa, era quase duas da manhã. Porque nós apanhámos o filme das dez e meia. Aqui nos Estados Unidos, eles não vendem pipocas doces no cinema. Como em Portugal, por exemplo. Não sei como é que é no Brasil. Ou nos outros países. Em Portugal, nós temos essas duas opções. Temos pipoca doce e pipoca salgada. Mas aqui não. Aqui tem só mesmo a opção de pipoca salgada. E eu já tenho muitas saudades de comer pipoca doce. Porque mesmo pipoca doce que nós compramos no supermercado. É aquele caramelo... Toff? Caramel? Whatever. E agora vou nadar. Vou para a natação. Que esta semana não fiz natação. Vou nadar. Como eu tenho que lavar o cabelo hoje. O meu esquema é sempre assim. O dia de lavar o cabelo, vou nadar. E depois eu vou continuar as coisas aqui em casa. A equipa do Robert joga hoje às nove da manhã e às uma da manhã. Ele já foi embora. Quando ele voltar, ele vai terminar de colocar as prateleiras. E vou arrumar todas as roupas dele. E vou vos mostrar como é que vai ficar. Assim para vocês também terem uma ideia ali para a vossa casa. Porque aqui em casa nós temos um, dois, três, quatro. Temos quatro guarda-roupas embutidas na parede. Não aquelas que nós compramos. E é isso gente. Se vocês gostam deste tipo de vídeo, de partilha, de dicas. Vai deixar no teu gosto. Vem fazer parte desta família se ainda fores nova ou nova aqui no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Antes que eu me esqueça, deixa-me mostrar-vos. Olha, eu ontem dei uma limpeza bem profunda aqui na casa de banho. Eu arrumei tudo aqui. Eu higienizei tudo, o espelho. Limpei bem a banheira. E ficou assim todo limpinho. Troquei também os tapetes, como é óbvio. Eu já falei com o Robert que eu quero mudar a cor da parede. Porque compramos tinta para o estúdio. Então sobrou imenso. É um cinza bem clarinho. Eu quero colocar aqui. Para depois então finalizar a decoração desta casa de banho. Deste banheiro. Dia de chuva por aqui. E... Hum... Bora que bora, minha gente. Bora cuidar de nós. É domingo. Mas temos que cuidar de nós primeiro. E depois cuidar da casa. É isso. Bora. Por aí. Vocês estão motivados? Bora. E aí. E aí. E aí. E a mistura é feita por hoje, o poder da água é incrível, relaxa, acalma, faz bem para a saúde, para o nosso ambiente, enfim. Eu comecei às 9 e agora já são 10. Agora vou curtir uns recebimentos de sauna, tomar banho, lavar o cabelo e ir para casa. Sauninha! Sauninha! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E coloquei também algumas ameixas. Da última vez que fui às compras, comprei ameixa e como está calor, desta vez eu coloquei dentro deste potinho aqui e coloquei no frigorífico. Olha, estou adorando estes potinhos aqui. Nossa, dá para colocar overnight oat e fica super arrumadinho e bonitinho. Amo. E fiz o meu chá. Chá verde com abacaxi, com ananás. Super bom. Tem um cheirinho. Nossa, adoro. Eu não bebo café, mas para quem bebe café também, olha, super, super combina. Que bom. E agora vou-me deliciar. Já me ia esquecendo de mostrar-vos, olha. Também coloquei umas uvinhas para complementar o meu café da manhã. E é um café da manhã fácil, rápido e sem complicação. Olhem para esta maravilha. Vai para a mesa. Maravilhosos. Estou aqui a terminar o meu café da manhã com o meu computador, o meu laptop. Estava a editar um vídeo. Todas as pausas que eu tenho, eu edito o vídeo. Porque como eu não tenho muito tempo, faço uma pausinha. Enquanto o almoço está no fogo, vou editar no vídeo. Eu não cheguei a mostrar-vos essa minha nova aquisição. Eu comprei um computador portátil. Eu já tinha um. Eu tenho outro. O meu, vou passar para outra pessoa. Porque o meu pai gosta de ver vídeos. Ele gosta de pesquisar coisas. Ele gosta de ouvir música, baixar música, enfim. Ele vai gostar. Ainda está novo. Eu nunca cheguei a editar os meus vídeos no meu outro computador. Como o meu telemóvel é iPhone. Então eu decidi comprar um computador. E comprei um MacBook Pro. Nossa, estou a gostar imenso. É super rápido. E deixo-me mostrar-vos. Olha, eu escolhi esta cor. É um cinza escuro. Já são 12,29. Meus maravilhosos. Eu estou a mostrar-vos isso, mas não é a ostentação. Não estou a ostentar-me. Eu sou uma pessoa muito simples. Não sou filha única. E eu cresci com o suficiente. Nunca me faltou nada. Os meus pais deram sempre o que eu necessitava. Mas ao mesmo tempo, eles mostraram-me que para comprar algo, temos que ser merecedores de ter algo. E temos que organizar para comprar tal coisa. E eu organizei-me e decidi comprar este computador porque vai-me ajudar imenso. Principalmente quando eu for de férias. Assim eu consigo editar vídeos para vocês. Enfim, este canal, eu quero levar este canal a sério. É o que eu gosto de fazer. O crescimento está sendo lento. Mas eu estou adorando este percurso. O objetivo é partilhar o meu amor, a minha vida simples. E tentar motivar-vos de alguma forma. E também cheguei em um ponto na minha vida em que eu decidi dar um pouco de luxo para mim. Eu trabalho tanto. E quem trabalha merece. É o que eu costumo sempre dizer. Se é algo que queres e precisa, compra. Ou se não tiveres possibilidade para comprar ainda, mas precisas. Pá, junta o teu dinheirinho, organiza-te e compra. Tudo acontece no momento de Deus. Por isso é sobre isso. Hum, e a vida que segue. Maravilhosos. Eu vim às compras. Vim às compras do supermercado. Olha só o que eu encontrei. Cereja. E está com bom aspecto. Comprei muito iogurte grego, kefir, tem probióticos, é rico em proteína. Coisinhas assim. Esta semana já vou começar a fazer novamente milk prep. Já que é só eu e o Robert, já voltamos à rotina. Olha o que eu encontrei aqui. Para quando formos fazer piquenica é ótimo. Assim não tem que comprar aqueles sacos gigantescos de gelo. E fica tudo derretido dentro da mala térmica, né? Está apenas 3 dólares. O que não é mau. Levo. Eu já cheguei num carro e reparei que eu deixei a janela aberta. Esqueci de subir o vidro. Oh meu Deus. Mas olha, ainda bem que ninguém mexeu num carro. Tempinho de chuva. Olhem só as nuvens. Maravilhoso, está muito, muito calor. Por aqui já são quase 7 da noite. Eu cheguei em casa das compras. Arrumei tudo porque ainda estive a gravar para fazer short e ir lá para o Instagram. Comi alguma coisa. Estou aqui com a minha garrafona de água. E claramente com a minha tacinha de vinho. Gente, eu coloquei a mesma quantidade há umas 2 horas atrás e ainda o vinho está aqui. Sábado e domingo é aquele dia que eu bebo uma tacinha de vinho. Ai minha gente, olha, estou aqui a fazer as minhas unhas. Eu cortei muito as unhas porque elas estavam assim enormes. Olha só. Cortei muito elas. Isto aqui tudo são das cutículas. Ai gente, eu faço as minhas unhas mesmo, sozinha. Eu faço as minhas próprias unhas em casa. Pouco dinheiro. É o meu momento de terapia que eu gosto muito. Tenho aqui os meus vernizes todos. Eu tinha pintado um azul. Estranhei-me como normalmente. Normalmente eu pinto ou vermelho ou beige ou nada. Então estranhei um pouco. Não gostei muito. Eu tinha este aqui também que eu queria passar. Que é super verão. Mas não vou passar. Eu quero mesmo um assim mais neutro. Sabem de uma coisa, eu vou pintar com isto aqui. Quero algo bem simples. Domingo é dia que eu faço a minha limpeza da pele. Lavo o cabelo, faço as minhas unhas. Então, cuido mais de mim. O Robert já colocou as prateleiras. Inclusive vou-vos mostrar. Olha só. Já colocou as prateleiras todas aqui. Ainda falta arrumar, mas hoje não vou fazer isso. Amanhã, quando eu puder, eu vou dar uma organizada. Vou arrumar toda a roupinha dele. E vos mostro o resultado. Eu estou muito feliz porque, pá, o Robert tem muitas t-shirts. Não temos muitas gavetas para arrumar. Então eu disse assim, não. Tem que colocar prateleiras ali. É muito melhor. Fica esta dica também para vocês. Agora vou terminar de fazer as minhas unhas. Estava em dúvida entre este lilás e este aqui da Essie. Acabei por pintar com este aqui da Essie. É o número 70. É lindo, lindo, lindo. Ficou assim. Ficou assim, olha. Cortei... Ai, tenho que limpar aqui. Cortei muito as unhas e me sinto muito bem. Sinto-me bem. Com unhas feitas, não quero guerra com ninguém. Sinto-me aqui. Este agora é o meu momento de paz. Meu momento de sossego. O marido, ele está apanhando uma soneca. Já são quase oito da noite e eu vou ver um episódio da minha série. E olhem a realidade da gata. Estas foram as roupas que eu tirei do guarda-roupas. Que amanhã eu vou dobrar tudo, vou organizar tudo. Mas hoje, olha, já está. Unhas feitas e é só oriço. Já não faço mais nada hoje. O meu domingo vai ficar por aqui. Eu já tomei aquele banho de domingo. Já fiz meus folhanos. Já passei o meu creme. Já até vesti pijamita. E olha, quero mostrar-vos como já está tarde. Já são dez da noite. E eu vou comer apenas uma saladinha. Eu fiz uma salada com alface. Cenoura. Tomate cherry. Queijo, moçarela. Abacate e nozes. Temperei com apenas um pouquinho de sal. Azeite extra virgem. E orégãos. Ou orégano. E é isto o meu jantar. Gente, está um pouquinho escuro porque de noite eu deixo só mesmo a luz do fogão ligada. Agora vou comer. Vou ler a minha bíblia. E vou descansar. Fiz um chazinho de camomila. Gratidão a Deus por mais esta semana que se inicia. Gratidão por este domingo. Por me ter dado a dádiva de trazer comida para casa. De mais um dia cuidar da minha casa. E de mais um dia estar aqui. Gravando este vídeo para os meus maravilhosos. Ignorem a cara de cansada. Os olhos de cansada. Estou aqui editando o vídeo. Já é de noite. E passei aqui para finalizar este vídeo. Vocês sabem que eu sou imensamente grata por estarem aqui. Por terem visto o vídeo até aqui. Antes de seres do vídeo, deixe o teu gosto. Vim fazer parte desta família se fores novo ou nova por aqui. Ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo aqui no canal. A partir de agora teremos vídeo todas as terças, quintas e sábado. Às 11 da manhã, horário de Nova Iorque. Um beijinho bem grande até esta voz assim. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus